Oi pessoal, boa noite. Como vocês estão, vários capítulos já lidos aqui no canal, deixa eu acertar a câmera aqui pra falar com vocês. Vocês acreditam que outro dia eu fui fazer edição, tinha apagado, tava na lixeira ainda o vídeo do capítulo 2. Agora no capítulo 6, eu tinha a impressão que eu li na hora de fazer edição que eu percebi que não, que eu tinha apagado. Tava na lixeira também, então eu consegui recuperar também. Ai meu Deus do céu. Hoje eu vou ler pra vocês o capítulo 7, o Enigma, tá? Eu acho que eu tenho um livro que eu comprei junto com esse que tá escrito Maria, não tenho certeza. Mas aí eu prometo ler pra vocês depois desse aqui. Antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se e deixe seu like. Ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e traz mais pessoas para o canal. Aqui também nós temos receitas para casa, receitas fácil venda, artesanatos para casa, artesanatos fácil venda, dicas caseiras, blogs, viagens, passeios, pets. Tem de tudo um pouco, tá? Por isso que eu coloquei blog da Fá. É de tudo um pouco. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura aqui que eu tô gostando bastante. Tô me deixando bastante curiosa também. Dá uma prendidinha aqui no meu cabelo hoje. Pra variar, eu tô sem água por perto. Vou pegar um pouquinho de água, peraí. Capítulo 7 O Enigma Passada a euforia com o retorno de Aparecida ao Santuário Ainda em meio ao luto pela morte súbita do Papa João Paulo Peraí Segundo o Google é 6 Então vamos lá, passada a euforia com o retorno de Aparecida ao Santuário Ainda em meio ao luto pela morte súbita do Papa João Paulo VI Naquele mesmo agosto de 1978 O Padre Zílio se fez notar outra vez Sem sequer deu as caras Porque desde que a Santinha fora restaurada em São Paulo Contrariando imensamente a vontade dele O homem que tratava Aparecida como se fosse sua Não queria contar com mais ninguém Nossa Para deixar isso bem claro O Padre Zílio pregou no mural de avisos do Santuário Uma carta de despedida Endereçada ao governo provincial E a província já é parecida Salve Maria E claro que renuncio definitivamente à pós-passiva E não aceitarei nenhum cargo nesta província Até então era só o pedido de demissão amargurada de um reitor O Isidro Que todos ali sabiam andar muito Ali sabiam andar muito irritado Por ter sido obrigado a acatar as ordens do bispo E entregar a restauração da Santinha A quem ele não confiava Pior ele desconfiava de que não eram nem mesmo católicos Mas o padre artista conhecido por sua capacidade intelectual Resolveu dificultar a vida de seus irmãos Debatindo e deixou uma mensagem curta com um enigma trabalhoso E talvez indecifrável Naquele momento Terminou a carta dizendo que os motivos de sua retirada Estavam em quatro livros da Bíblia Dois no Velho Testamento e dois no Novo O cronista oficial encarregado de escrever o diário Com os principais acontecimentos de Aparecida Registrou que estava completamente alívio ao assunto E que não fazia a menor ideia de que o padre Isidro queria dizer com aquele enigma Provavelmente ninguém ali se deu ao trabalho de interpretar As últimas palavras oficiais de um padre teimoso Que já vinha causando problemas E que nos meses seguintes se tornaria apenas um habitante estranho Das montanhas de Aparecida Estavam todos muito mais interessados nos acontecimentos do Vaticano Como a coroação do Papa João Paulo O primeiro com aquele nome Que aconteceria dois dias depois Eis a continuação O enigma Na segunda e última linha da carta do padre Reitor Com a data de 1º de setembro de 1978 Seguem os motivos baseados em Eu acho que é S1 24,29 J15 25 2 cor 11 26 EG1 2 E tá vírgula 4 É o que tá aqui gente Mas de 3 décadas depois Com a clareza que só a distância nos dá Percebamos a importância daquele padre É um momento tão crucial da história da imagem sagrada Vamos nos debruçar agora sobre o enigma Que o curioso padre Isidro de Ribeira Santos Deixou para os seus colegas E não será tarefa simples O capítulo 24 dos Salmos não tem um versículo 29 Terá havido erro no registro oficial A aplicação mais provável É que o padre Isidro Se refere a dois capítulos dos Salmos O 24 e o 29 Onde as escrituras trazem palavras parecidas E igualmente ressentidas Lembrando que Javé No Velho Testamento da Líblia É um dos nomes que os judeus Davam a Deus Ah, como que eu falei isso? A ti eu me elevo Ó meu Deus Eu confio em ti Que não seja envergonhado Que meus inimigos não triunfem contra mim Volta-te para mim Tenha piedade de mim Pois solitário estou e infeliz S1 24 Aí tá vírgula 1 Tracinho 2 Vírgula 16 Eu te exalto Porque me livraste Porque não deixaste Meus inimigos rirem de mim Aí tá na frente S1 29,2 O padre podia se sentir traído Por ter sido impedido de restaurar a Santinha E talvez estivesse solitário Infeliz e envergonhado Os trechos seguintes do Enigma Deixam isso ainda mais claro Por que estendeu a mão contra Deus E desafiou Shaddai Jó 15,25 Fiz numerosas viagens Sofri perigos nos rios Perigos dos ladrões Perigos por parte dos meus irmãos de estirpe Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Aí tá entre parênteses 2 por 11,26 Mas por causa dos intrusos Esses falsos irmãos Que se infiltraram Para espiar a liberdade Que temos em Cristo Jesus Afim de nos reduzir a escravidão Aí entre parênteses Está G1 2,4 Como disse com suas próprias palavras O padre Zidro queria renunciar A voz passiva Não queria mais receber ordens As quais discordava E pelo que se entende do enigma Não queria mais conviver Com falsos irmãos E muito menos com intrusos Que o queriam reduzir a escravidão Padre Zidro abriu mão Do cargo de reitor Mas enquanto não encontrava Um substituto Foi obrigada a permanecer Alguns meses Andando por aquelas montanhas Ainda encafifado Com o que tinham feito Com a imagem sagrada Ai, tô babando Tinham feito com a imagem sagrada Naquela restauração Que ele abominava Completamente solitário E como anotou O padre cronista do santuário Esmagado por seu perfeccionismo Capítulo 8 Últimos retoques Contemos em números exatos Nem a mais Nenhum a menos Trezentos e quarenta dias depois do atentado Em 1979 Quando a Santinha brilhava impecável Em sua nova pele Com sua nova cabeça E suas novas tintas Protegida por um vidro A prova de balas Na basífrica de Aparecida Maria Helena Chartoni Recebeu um telefonema Desesperado A senhora tem que vir Até aqui Disse do outro lado Da linha O padre Pedro Frey O novo padre Superior e reitor Do santuário Maria Helena Nós precisamos Muito falar com você Em particular Em segredo Ele continuou Não queremos Que o professor Bardi saiba O que aconteceu? Maria Helena Perguntou Quebraram de novo? Se quebrar Não tem mais conserto Arrematou Com o seu jeito Sempre afiado Nossa Mais uma vez O padre Isidro Havia aprontado algo Eita Mais uma vez O padre Isidro Havia aprontado algo Uma cabeça disse Dizia anos Mais tarde O padre historiador Juro Brustolo Eita Brustolo Lamentando Mais uma série De atos Apaixonados E estabanados Do colega De Bastina Com quem conviveu Por muitos anos A confusão Começou meses antes Daquele telefonema Ainda no histórico 1978 Dez dias depois De pregar Aquele estranho Nínima No quadro De avises Para anunciar Sua decisão De partir Enquanto ainda Se preparava Para abandonar O santuário O padre Isidro Levou Adiante Um plano silencioso Que soaria Como uma grande Vingança Contra os falsos Irmãos E os invasores Que restauraram A santinha Longe de Aparecida Meu Deus Era uma noite De segunda-feira Quando o 11 de setembro Era apenas 11 de setembro Meu Deus Padre Isidro Foi até a Basílica E sem que ninguém Percebesse Tirou a Aparecida De sua caixa-porte Com vidro A prova de balas Colocou No lugar Da original Uma cópia De bronze Devidamente Pintada Vestida Com o manto E a coroa Para que ninguém Percebesse A diferença Saiu Com a santinha Debaixo do braço Caminhou Pouco mais De 800 metros E chegou Até o chalé Onde vivia No fundo Do convento No quarto 71 Jesus Passou 11 dias E noites Com a aparecida Escondida No quarto E por fim Chamou Ao convento O escultor Bendito Vieira Dono de uma Pequena fábrica De artigos Religiosos Ensalada Perto do santuário Não se tem conhecimento Se Benedito Soube Que se tratava Da imagem milagrosa Provavelmente sim Fato é Que o padre Levou o escultor Até a cozinha No convento E o acompanhou Enquanto ele preparava Uma espécie De gelatina Para fazer O molde Da imagem A parte do molde Padre Isidro Pretendia fazer Cópias De a parecida Para que? Talvez pretendesse Colocar uma delas No lugar Da imagem Verdadeira Sem que os colegas Jamais percebessem Talvez planejasse Levar a parecida Com ele No dia em que Desse chave O santuário Jesus No dia 12 de outubro O primeiro Depois do atentado Nossa No dia 12 de outubro O primeiro Depois do atentado Mais de 100 mil Romeiros Foram a vasílica Celebrar o dia De Nossa Senhora Aparecida Pés do país Inteiro Formaram filas Enormes Para se ajoelhar Diante da santinha Olha lá O meu cachorro Cavando A mochila Que está encostando Eu vou ler de novo Fazer pedidos Fazer pedidos E agradecer As graças Alcançadas Por intermédio Dela A restauradora Maria Helena Chartini Foi recebida Com honras E no fim Da cerimônia Ganhou uma Das quatro Réplicas De aparecida Que foram Oferecidas Aos heróis Do Museu De Arte São Paulo Envolvidos Na restauração O padre Isidro Fez aquele Monge Com a tal Gelatina E mandou Benedito Produzir Cópias Da santinha Para dá-las De presente Aqueles Que ele Tanto Detestava Não fazia Sentido Mas esse Foi o argumento Que ele usou Para conseguir A autorização Do arcebispo E retirar A imagem Do altar Nossa O que ninguém Ficou sabendo Talvez Nem mesmo O arcebispo Foi que naquele dia Pela primeira vez Na história A festa Da padroeira Foi feita Sem a presença Da padroeira Nem os fiéis Que se ajoelharam Diante do que Pensavam de ser Aparecida Nem os padres Que participaram Da missa Ninguém sabia Que a parecida Estava trancada No quarto De Isidro Tudo por causa Do imprevisto Que o padre Demorou Para contar As colegas Antes da festa Em 22 de setembro Depois de preparar A famosa gelatina O escultor Benedito Foi para o chalé Do padre Isidro No quintal Do convento E preparou O molde Mas alguma coisa Deu errado Depois que o produto Secou Quando tiraram O molde Da santa Aqueles dois Restauradores De fundo De quintal Acabaram Estragando A pintura Na cor terra Siena Queimada Aplicada Pela restauradora Maria Helena Gente Eu queria ver a cara Dos dois Na hora Que estragou A pintura Benedito Lavou as mãos Foi embora E o curioso Padre Isidro Passou mais 23 dias Dormindo ao lado Da santinha Não só Por causa Da tinta No silêncio Do quarto 71 O único Barulho Que se ouvia Eram as unhas De Isidro Arranhando O olho Direito De aparecida Justamente O olho Direito Aquele Que a restauradora Maria Helena Esculpia Com as próprias Mãos Junto Com todo O lado Direito Do rosto O padre Estava decidido A devolver A santinha O olhar Que na cabeça Dele Era o que Ela sempre Tivera Mas desde Que a imagem Fora Destruída Por Rogério Marcos E reconstruída Por Maria Helena O olho Direito Não olhava Mais Para ele Como antigamente E isso Ninguém tirava Da cabeça Do padre Oh meu Deus Isidro Sofria Agora Na própria Carne As consequências Da reconstrução Feita por aquela Mulher Com quem ele Vivera Dias terríveis A cabeça Da imagem Não era mais Feita Apenas Do barro Oco E frágil Que os pescadores Acharam dentro Do rio E aquele ato Desesperado De lhe arranhar O olho Com a própria unha Machucava os dedos Do padre Ainda que guardasse Um pouco de bala Original Afinal a cabeça De aparecida Tinha se tornando Quase indestrutível Por causa Do vurepoques E da cola Argentina Poxipol Moça Depois de sangrar As unhas E afinar As curvas Do olho direito Chegava o momento Da vingança Quem o impediria De pintar a aparecida De uma vez Por todas Com a cor De canela Meu Deus do céu Gente Ai eu estou rindo Mas é ódio Na basílica Padres e fiéis Continuavam rezando Desavisados Diante da cópia De aparecida Sem que ninguém Desse falta Da santinha Original Isidro Sozinho No dormitório Começou a tirar A tinta imposta Pela agressiva Maria Helena Depois de raspar Aquele marrom escuro O padre O bicicado Começou A pintar a santinha Com uma tinta Mais clara Num tom Que os padres Do santuário Definiram depois Como chocolate Claro Ou canela O padre Tinha certeza De que era assim Que a aparecida Tinha sido Em seus primeiros Dias Lá pelos anos De 1650 Quando foi esculpida No interior De São Paulo Quando ficou satisfeito Isidro Devolveu a aparecida A basílica Mas levou ainda Mais de um mês Até que aquela Dupla cirurgia Com ajustes No olho E mudança de cor Chegasse ao conhecimento Dos padres No diário O cronista Do santuário Anotou No que ouviu Na reunião O superior Isidro Achou o olho direito Da imagem Um erro E ele mesmo Restaurou Com sacrifício Gastando as unhas Até sangrar Jesus Padre Isidro Não foi um cretino Como diria Anos mais tarde A restauradora Maria Helena Chartonino Claramente irritada Em consequência De uma disputa De poder e vaidade Viveu Viveu um terrível Isolamento Até que em 17 de dezembro Daquele turbulento 1938 Cada vez mais Desencantado Com os colegas Decidiu sair Silenciosamente De aparecida Saiu antes Antes mesmo De saber De saber Quem seria Seu sucessor No comando Do santuário Deixando Vago O cargo De reitor Levou Suas roupas E alguns poucos Pertenses Sem avisar Para onde Comunicando Sua decisão Apenas A um outro padre Com quem Deixou A chave Do quarto Isidro Isidro Eu sempre era Já estava longe Quando resolveram Entrar no chalé Do quintal Do convite E ver O que havia Por trás Da porta Trancada Depois de 28 Dias de busca Sem contar A ninguém Que é a chave Que a santinha Havia desaparecido Ou tinha sido roubada Os padres Encontraram A parecida Abandonada Em cima De uma mesa Nossa Foi alguns meses Depois que o padre Pedro Freire Resolveu Telefonar Ao museu De arte De São Paulo E pedir ajuda A restauradora Maria Helena Chartonim A indignação Dela Foi ainda maior Quando descobriu Que o danado Do padre Artista Tinha usado Tinta de carro Inapropriada Para aqueles tipos De escultura Maria Helena Achou difícil Acreditar Naquela história Imagine O senhor Deve estar enganado Ela disse ao telefone Você precisa vir aqui Urgentemente Disse o padre Freire Concluindo a ligação Vamos lá Maria Helena Foi no sábado Seguinte Atendendo ao pedido Dos padres Sem falar nada A seu chefe O professor Italiano Pietro Maria Bardi Numa sala Do convento Passou o dia Entretida Na missão De repintar A santinha E assim A restauradora Devolveu A cor escura A imagem Que tinha Consertado Quase um ano Antes Buscando O tom Mais parecido Possível Com o que Acreditava Ser a cor De aparecida No dia Do tentado Em 1978 Naquela vez Mesmo sem saber O padre Namorado Da santinha Teve pelo menos Uma vitória Maria Helena Mudou Novamente A cor Voltou Ao marrom Escuro Mas não Mexeu em nada No olho direito De aparecida Se a restauradora Pôs fim Ao sonho Cor de canela O olhar Da santinha Ficou do jeito Que Isidro Desejava E os vestígios De sangue Com DNA Do padre Devem estar ali Até hoje Embaixo da nova pintura Com uma assinatura Escondida Em sua cirurgia Plástica particular Promovida Com tanto esforço Na imagem Que ele sentia Como se fosse sua Gente Que interessante Tô olhando aqui A quantidade De páginas Do capítulo 9 Mas eu tenho que esperar A comida Baixar São 12h12 da madrugada Eu fiz arrozinho Fresco A comida que tinha Deu pro meu marido Pra minha filha Aí eu fiz um arroz Fresco Fritei umas linguiças Comi Mas tem que esperar A comida baixar Pra tomar um banho Antes de dormir Né Eu falei Então vamos lá Capítulo 9 Segredos e despedidas Antes de encerrar O momento tão visceral Da história Da santinha Aparecida E deixar no passado O curioso Estranho E adorável Padre Isidro É preciso contar Uma história Que aconteceu Mais de 20 anos Antes daquela Confusão toda Quando criança Alexandre Dumas Pazim Era coroinha Em aparecida E foi convencido Pelos pais A entrar no seminário Santo Afonso No mesmo convívio Onde ficava Futuramente famoso O quarto 71 Alexandre desistiu De ser padre Mas antes de largar O seminário Presenciou as primeiras Aventuras do padre Isidro De Oliveira Santos Com sua senhora Gente eu estou rindo Foi uma restauração Extra oficial Como muitas Que não entraram Para os registros Da curia metropolitana De Aparecida Tenho certeza De que essa pequena Restauração Aconteceu em 1951 Contou meio século Mais tarde O ex-seminarista Alexandre Dumas Pazim De volta A 1951 O seminário Bom Jesus Em Aparecida Era conhecido Por todos Como colegião O comunicado Que acabara De chegar Deixava Os quase 200 seminaristas Num raro estado De euforia A imagem De Nossa Senhora Aparecida Ficaria uma semana Entre eles Dos 500 seminaristas O motivo Era grave Mais uma vez A cabeça Tinha se separado Do corpo A Aparecida Precisava De cuidados E passaria Por uma restauração O artista Seria um professor Querido Da maioria deles O tímido Ainda assim Sorridente E quase sempre Silencioso Padre Zíbero Professor de Química Física e Inglês Olá O seminário Santo Afonso Era uma construção Gigantesca De quatro andares Com pé direito Altíssimo Inspirado No famoso Palácio Francês De Versailles Com tijolos Aparentes Salas de aula Quartos Quartos Enormes Onde os padres Dormiam Sozinhos Quartos Igualmente Enormes Que eram Compartilhados Por até 20 seminaristas Em uma capela O prédio Era típica Típica obra Da igreja Com muitas partes Inacabadas E por isso Com áreas Proibidas Aos seminaristas Com a ala Onde viviam Algumas centenas De morcegos Ai que horror Credo Que o padre O padre O padre Isidro Começou A difícil Tarefa De unir Uma cabeça E um corpo Que por mais De dois séculos Ninguém tinha sido Capaz De manter Juntos Por muito Tempo Antes mesmo Daquele dia O seminarista Alexandre Dumas Havia percebido Que toda hora Acontecia algum Problema Com a cabeça Ele frequentemente Se descolava Do corpo E deixava A amostra Um pino metálico Que tentava Unir as duas partes Da escultura Volta e meia Algum padre Trocava cola Por cimento Ou por ceda De abelha Ou por resina Mas não resolvia O problema Outras vezes A santa aparecia Com fitas adesivas Que tentavam Inultimente Acalmar O pescoço Teimoso O fato É que a parecida Jamais se curava Do incidente original Quando a cabeça Se separou Do corpo E as duas partes Foram lançadas Sem a cabeleira Sem a cabeleira Nas costas E sem nariz No rio Paraíba Do sul A missão Do padre Isidro Naquele momento Não era divertida Como seria Mais tarde Quando ele teria A oportunidade De pintar Os afrescos Da capela Do colegião Mas talvez Fosse tão desafiadora Quanto aprender Inglês Em duas ou três semanas Como ele fez Quando precisou Substituir Um professor Transferido E ensinar Uma língua Que dias antes Não conhecia Caramba Cabeça boa Né Havia naquela nova missão Algo tão especial Que a santinha Deixaria Temporialmente A vasilha O padre Sempre discreto Levou a imagem Para o próprio quarto E ali passou Quatro dias Dedicado a ela Além da cama Igual a dos outros padres O quarto de Isidro Tinha um cavalete Que ele usava Para fazer Suas pinturas Em uma escrivaninha Oportunidade Para ter a santinha Nas mãos O adolescente Alexandre Duma Se emocionava Por tocar Em algo Que era sagrado Como a hóstia Mas que promoveia milagres Era algo Que Deus mandou Ele relembraria Mais de 60 anos Depois Nossa Uma semana mais tarde Quando terminou O restauro O padre Isidro Levou a parecida Para a capela Onde ficava secando E nesse momento Começou a grande farra Dos seminaristas Por farra De seminaristas Entenda-se Rezas e cantos Ah tá Por dois dias Enquanto a santinha Reposava na capela Os meninos Aproveitavam Para cantar Pequenas canções Populares Ai tá A música aqui Mas aí Eu lembro da minha mãe Cantando Já Já vem aquela Pra quem não sabe A minha mãe faleceu Em 2011 Né E Eu venho da música aqui Já lembro da minha mãe Cantando E já dou vontade de chorar Ai que saudade Gente Vamos lá Vamos ver se eu consigo Não vou cantar Mas eu vou ler Que tá quieto Ai nos abençam Oh mãe querida Nossa senhora aparecida Sois nossa vida Não sabia que falava assim Sois nossa luz Oh mãe querida Do meu Jesus E rezar o terço Que difícil gente A linda diz Que o repário do padre Isidro Foi tão caprichoso Que a santinha Viveu 15 anos De perfeição Só teria perdido A cabeça de novo Quando percorreu o Brasil Durante a ditadura militar E foi colada Com uma cola Super poderosa A velha Araldite Nossa Eu tinha esquecido disso Deixa eu pesquisar aqui Pera aí Né A gente vai ficar Eu tenho 46 anos Eu me lembro dessas coisas aqui Olha Cola Araldite Ainda tem Adesivo Epoques 21 reais E tem o site aqui Ai que legal O livro Nossa né Ixi Vou achar Vou achar Vou achar Até que anos mais tarde Apareceu uma rachadura Na cabeça da imagem Os padres decidiram Que Nossa Senhora Jamais voltaria A sair do nicho De ouro Encomendado Na Alemanha Para guardá-la No alto da igreja Foi então Que surgiu O tal O processo O estudante Rogério Marcos Para lhe arrancar Do nicho E jogá-la Ou deixá-la Cair no chão Pouco antes do restauro No oficial De 1951 A curia metropolitana De Aparecida Documentou um trabalho Feito por outro padre Para corrigir O que parecia ser Um erro Histórico Que em mais de 200 anos Nenhum artista Tivera a ousadia De reparar Ao quebrar a cabeça Antes de ser jogada No rio Paraíba do sul Aquela senhora Gordinha De feições delicadas Que ainda não se chamava Aparecida Perdera seus cabelos E assim Ficara por anos E anos Mesmo depois De retirada do rio Ganhou muitos Cordões de ouro Coroas e mantas Juntamente Porque se queria Esconder a feiura De uma santa Com o pescoço Praturado Meu Deus E os cabelos curtos Que mais pareciam Os de um rapaz Cada um Foi em 1946 Que resolveram Devolver-lhe Os cabelos Que um dia O escultor Desconhecido Do interior de São Paulo Desejou Que ela tivesse O padre Alfredo Morgado Se aventurou Pelo que todos Os colegas Consideravam Uma arriscadíssima Missão Morgado Também Levou a santa Para seu quarto No convento Dos redentoristas Em Aparecida Retirou Corredosamente As inúmeras Camadas De cola Que ela recebera Ao longo De dois séculos É provável Que tenha encontrado Até alguns resíduos Da cera de abelha Usada por Felipe Ou Anastasio Nos quinze anos Em que ela Viveu Com a família Pedroso No começo Do século Aí tá XV3 Fica aí O XV E Não sei Gente É São letras Depois de limpar Toda a cela Acumulada Em mais de duzentos anos E outros materiais Que se aglomeravam No pescoço De aparecida O Padre Morgado Usou uma lixa grossa Para produzir Uma espécie De pó De peroba E juntou Aqueles resíduos De madeira A uma cola Com a massa Moldou O cabelo novo Que ia até A cintura Da santa O Padre Morgado Sentiu sua vontade Para refazer O nariz De aparecida Outra parte Perdida Quando ela foi jogada No ponto Do rio Paraíba Do sul Ele ainda Cometeu um pecado Do ponto De vista artístico A avó Santinha Com álcool Removeu Praticamente Toda a tinta original Que ainda restava E pintou A parecida Por inteiro Deixando-a Levemente Mais escura O Padre Restaurador Fez questão De anotar Tudo no diário Onde registrou Seu pavor Que pesadelo Se a quebrasse Afinal As quinze horas Terminei Não Que pesadelo Se a quebrasse Afinal As quinze horas Terminei o trabalho O trabalho Do Padre Margada Resistiu Apenas quatro anos Em 1950 Quando se fazia A troca Do manto De Nossa Senhora Priscira A cabeça caiu Eita Com uma fruta madura Nas mãos De outro padre Gente Imagina a casa Que sobe Eu estou rindo Porque Imagina O susto Ai E a responsabilidade Foi chamado Então o candidato A restauradora Oficial Da Santinha Inquieta O Padre Humberto Pieroni Pensou Em algo Mais resistente Quem sabe Não colaria Quem sabe Não colocaria Um fim Naquela história E aplicou Cimento No pescoço Da Santa Mais uma vez Tentou recriar Os cabelos Perdidos No passado E para sustentar O pescoço Colocou Um pino De alumínio Que no ano Seguinte O seminarista Alexandre Dumas Logo viu Quando a imagem Decapitada Chegou Ao que Provavelmente Foram as mãos Mais apaixonadas Que a tocaram Depois de comandar O santuário De Aparecida O Padre Vídeo Voltou A ser Paroco Um simples Auxiliar Na catedral Depois de comandar O santuário De Aparecida O Padre Isidro Voltou A ser Paroco Um simples Auxiliar Na catedral De Juazeiro No interior Pobre Da Bahia Foi ainda Para Goiás Onde os fiéis Contam Um certo Milagre Em que O Padre Isidro Teria reconstruído O terado Da igreja Por conta Gente Eu já estou Mudando Por conta própria Sem pedir dinheiro A ninguém E por fim Se mudou Com uma amiga Religiosa Para o Rio Grande Do Sul O Padre Baiano Morreu em 2011 Em Porto Alegre Depois de conviver Por alguns anos Com as consequências De um acidente Vascular Cerebral Pouco antes do início Das pesquisas Para esse livro Antes de morrer Isidro De Oliveira Santos Fez um pedido Bastante raro E disseram Corajoso Para um padre Ou quem sabe Ele já não Se considerava Padre Naqueles últimos Anos Em que passou Distante Das funções Religiosas Isidro Queria Que seu corpo Fosse cremado E as cinzas Fossem lançadas Sobre a parecida Ai Não conseguiu Ai Gente Que dó Ai Não conseguiu Os restos mortais Do padre Artista Foram colocados Numa urna Num panteão Ao lado Do convento Localizado Em frente A basilica Velha De aparecida Na fotografia Que colocaram Na frente Da urna Isidro Está sorrindo Discretamente Sorrindo Coitado Gente Que dó Ele queria ser cremado Agora a gente Fica olhando Deixa eu ver O que tem aqui Identidade Aparecida Está aqui Escreto Ai tem essa foto Aqui Deixa eu aproximar Para vocês Verem Bem pertinho Ou assim É melhor Encerrado Desse capítulo Aqui No próximo vídeo Eu vou ler Aqui foi até O capítulo 9 Deixa eu mostrar Para vocês Deixa eu aprender Para eu não perder Que eu já leio O capítulo 9 Algumas fotos Aqui Aqui uma homenagem Aos três pescadores A capelinha estaria Estaria no mesmo local Onde Anastácio Pedroso Construiu o primeiro oratório Para venerar a santinha Tem algumas pessoas Aqui Eu gosto de mostrar As fotos E aqui também Ainda no começo Do século Tá XX Fies vestiu Roupas de gala Para acompanhar A procissão De Nossa Senhora Aparecida À beira Do Rio Paraíba Do Sul Que é essa foto Aqui O famoso Colegião Onde aconteceram Capítulos importantes Da história Como quando Um padre Arranhou o olho Direito da santinha Até sangrar Os dedos Gente Olha o tamanho O colegião Padres alemães Percorriam As vizinhanças Da capela De Aparecida Pondo em ordem Na paróquia Que encontraram Em 1894 Praticamente Abandonada Que é essa foto Aqui Aparecida Como nunca mais A veremos De cabelos curtos Antes de ser Quebrada E restaurada No histórico Ano de 1978 Nossa Olha como que é Gente Olha Eu vou fazer assim De pertinho Para vocês verem Aí eu vou subir Aqui Interessante Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.